...motivos que vos levam a apoiar e a organizar este jantar de apoio a uma candidatura a umas eleições presidenciais em Cabo Verde. O Sr. Engenheiro Manoel Inocenso Sousa encontra-se nesse momento num processo de auspultação da sociedade civil caboveriana conduzente à sua decisão de se candidatar ou não à presidência da República de Cabo Verde. Há um grupo de cidadãos do qual faço parte e que é um grupo cada vez maior, cada vez maior e mais expressivo, que abrange transversalmente a sociedade, desde artistas, académicos, políticos, dirigentes associativos, vocês tiveram a oportunidade de ver aqui, que estão entusiasmados com essa ideia de ter um homem com o perfil do Sr. Engenheiro Manoel Inocenso Sousa na presidência da República. Portanto, é normal que esse grupo de cidadãos tenha iniciativas do tipo onde demonstramos o nosso apoio e o nosso incentivo é essa candidatura, porque acreditamos que é um candidato diferente. É um candidato que irá representar, no nosso entendimento, a ruptura com o status quo da forma como se exerce a mais alta magistratura em Cabo Verde. O Sr. Engenheiro Manoel Inocenso Sousa é um homem que está habituado a fazer, a concretizar. Ele não tem uma postura passiva. Nunca o teve na política, desde muito jovem. E não o terá, com certeza, na presidência da República. E nós acreditamos que aquilo que precisa para que os cidadãos, para que o povo passe a acreditar que há uma utilidade prática que tenha tradução na sua vida, que venha da presidência da República, é exatamente termos um presidente que seja proativo, que exerça a sua magistratura de influência e que, juntamente com o governo, dentro das suas competências, grangeie prestígio internacional e traga mais valias para Cabo Verde.